Você quer começar a projetar em steel frame, mas você não tem nem ideia de como é que faz um projeto e você quer ter algumas ditas pra dar aquele início. Nesse vídeo exatamente eu vou mostrar os três principais passos que você precisa dar pra começar a projetar em steel frame. Se você não me conhece, eu sou Eliana Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Com projetos espalhados por todo o Brasil. Gente, obras emblemáticas como a Reforma do Maracanã, a Torre de TV no Parque Olímpico e o primeiro cinema em light steel frame da América Latina. Com muito orgulho eu falo, viu? Eu vou dar pra você nesse vídeo, no bloco do Eliana Responde, as três dicas fundamentais pra você começar a projetar hoje mesmo em steel frame. Então fica ligado, porque essa dúvida veio do Robson, ele é engenheiro, ele é de Santa Catarina, ele mandou a seguinte pergunta. Eliana, com relação à segurança, os perfis são dimensionados pra cada caso especial ou se usa padronizado? Então vamos lá, Robson. O que você precisa entender? Um projeto de steel frame é como um outro qualquer. A gente tem que sempre seguir alguns padrões. E qual é o primeiro padrão? E vai a minha primeira dica pra você que quer começar a projetar. Você tem que fazer o levantamento de todos os esforços e os carregamentos. O que isso quer dizer? Você tem que analisar a sobrecarga que tem aquele projeto. É uma sobrecarga de residência? É uma sobrecarga de escritório? É uma escola? É um hospital? É um cinema igual eu fiz? Cada tipo de ocupação vai gerar uma sobrecarga no seu projeto. Então você tem que analisar a sobrecarga quando a gente fala de carregamentos. Segundo ponto, a gente tem que analisar qual é o peso próprio. O que o peso próprio é? São os materiais que compõem a nossa estrutura. Então você vai ver qual é o tipo de telha, qual é o tipo de laje, qual é a espessura dos materiais. O que você vai ter nos seus fechamentos. A partir disso, você vai definir certinho quanto vai pesar toda a sua estrutura. E, gente, isso a gente faz em obra de concreto, metálica, madeira, em qualquer tipo. Mas o primeiro passo é exatamente esse. Você vai analisar os carregamentos do seu projeto. E a partir dele, você vai fazer o quê? Segunda dica e segundo passo que você tem que fazer. Você tem que fazer a distribuição, o mateamento dos esforços. Fez o mapeamento dos esforços. E eu quero te lembrar uma coisa. Você tem que lembrar a todo momento que, quando a gente fala de steel frame, a gente não tem pilares e vidas igual no sistema tradicional. A gente trabalha com as paredes estruturais e o sistema linear distribuído. Ou seja, cada elemento da parede pega um pouquinho daquela carga. Então você vai ter a carga distribuída nas paredes. E quando a gente fala do sistema de laje, do sistema de telhado, a gente não trabalha com ele nos quatro sentidos, né? Normalmente, quando a gente tem laje em concreto, vai um pouquinho da carga para uma lá. Para uma vida, depois para outra, depois para outra, para outra. Lembra que a gente faz aqueles polígono, polígono? Não lembro, não é como. É o nome que chama. Mas no steel frame, ela é o quê? Ela é unidirecional. Ela vai só numa direção. Então você vai definir que sentido está a distribuição das cargas da sua estrutura. E a partir disso, você vai montar um mateamento da distribuição das cargas. E vai ver como é que é a sua estrutura. Como é que ela está carregada. Viu como é que ela está carregada? Vai para o nosso terceiro passo, nosso terceiro ponto. Você vai pegar aquele carregamento daquele ponto naquele elemento e dimensionar ele isoladamente. Simples assim. Você vai ver quanto que tem de carregamento por metro, talvez até pontual. Acabe num perfil cada 60 centímetros. E você vai ver qual é o esforço que está naquele elemento. Descobrir qual foi o esforço que está naquele elemento. Você vai dimensionar aquele elemento que provavelmente vai ser um montante. Utilizando a nossa norma, a nossa NBR de dimensionamento, de cálculo estrutural. A 14762. Tem qual é a 14762? Gente, supimpa. Tranquilo usar a 14762. Você vai pegar ela, fazer os cálculos estruturais bonitinhos. Pá, 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 pá. Tá bom. Projeto determinado. Vou te ser bem sincera. A gente não tem um padrão que tem que ser utilizado. O padrão basicamente vai ser o quê? Você tem que utilizar os perfis que tem no mercado. São os perfis de 90 e de 140. São os mais comuns. 200, 250, a gente encontra por aí. E as espessuras? 0,80, 0,95 e 1,25. Esses são os mais comuns. Então, o padrão que você vai usar, Robson, que você perguntou, né? Se precisa de algum padrão. É basicamente o perfil. Mas você tem que dimensionar para saber qual perfil vai resistir ao seu carregamento. Aham, gostou dessa dica? Gostou desse passo a passo? Você sabe onde que eu dou uma coisa muito mais detalhada? Dentro do meu curso online. DPS, desmistificando projetos de estilo frame. E se você é engenheiro, quer se aprofundar mais no mundo do estilo frame, entrou num mercado que tem pouquíssimos profissionais que realmente sabem projetar esse sistema, clica aqui embaixo agora mesmo que você vai ver passo a passo, todo o memorial, todo o descritivo sobre o nosso curso de projeto online de estilo frame. DPS, desmistificando projetos de estilo frame. Não percou a oportunidade, clique aqui embaixo. Para saber mais sobre o nosso treinamento. Outra coisa que você vai encontrar aqui debaixo também, o que que é? O botãozinho dos alertas. Porque se você quiser receber mais vídeos, mais notificações, não deixa de se inscrever e botar aquele sininho para tocar. Espero que você tenha gostado. Robson, pode mandar mais dúvidas sempre. E se você quiser ter a sua dúvida respondida, clica no link aqui debaixo e manda pra gente pelo WhatsApp qual é a sua dúvida sobre estilo frame e como é que eu posso te ajudar aqui no bloco do Helena Responde. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.